Se um dia você deixar de me amar Eu lhe peço, por favor, não hesite em me abandonar Eu sei que os presentes que lhe dei Os favores que farei e o abrigo que lhe construi Podem concluir e dar na sua decisão Mas pior que abandono é a sua compaixão Você é o meu lado inferiço O que desistir vai muito além do que qualquer razão Nem tem a ver com perdoar ou não Eu quero o seu amor, não a sua gratidão Se um dia você deixar de me amar Eu lhe peço, por favor, não hesite em me abandonar Eu sei que os presentes que lhe dei Os favores que farei e o abrigo que lhe construi Podem concluir e dar na sua decisão Mas pior que abandono é a sua compaixão Você é o meu lado inferiço O que desistir vai muito além do que qualquer razão Nem tem a ver com perdoar ou não Eu quero o seu amor, não a sua gratidão Eu quero o seu amor, não a sua gratidão Eu quero o seu amor, não a sua gratidão Se um dia... Eu quero o seu amor, não a sua gratidão